Uma outra coisa que me chamou a atenção, na verdade é para a gente ir um pouco mais além nessa ideia de você ter inventado essa técnica, eu me interesso em saber como que funciona esse processo de inventar uma técnica. Para quem não conhece o processo médico, desde o momento que você percebe que precisa de uma melhoria, até você fazer testes, até você publicar, esse tipo de coisa. Exatamente, é um ponto bom de esclarecer esse, e é preciso explicar o seguinte, os médicos eles, inclusive a gente não usa a palavra inventar técnica, a gente usa a palavra escrever, escrever uma técnica. É, viu, Heron, é totalmente diferente dos outros setores, por exemplo, a indústria ou a indústria farmacêutica, ou mecânica, ou elétrica, quando ela inventa um negócio, ela bota uma patente em cima, os médicos não têm patente alguma, é porque trata-se do princípio de que você está descrevendo uma técnica para ser usado por pessoas, ou seja, pela humanidade, pela sociedade. Então, os médicos, eticamente falando, eles não cobram patente da técnica. Pelo contrário, se sentem orgulhosos quando vão a um congresso e as pessoas dizem que estão usando a técnica e apresentam resultados. É um motivo de... Não é de orgulho por você ter descrito a técnica, vamos entender bem isso. A pessoa se sente útil a descrever uma coisa nova que está sendo usada com vantagem. E muitas pessoas leigas me perguntam sobre isso e não tem como explicar. A pessoa diz assim, você não pode cobrar um ROE. Não existe isso, nem... É vedado ao médico omitir qualquer tipo de tratamento ou de técnica que possa trazer melhoras para uma pessoa. Isso não é permitido pela ética médica. Olha, isso é uma coisa que eu não tinha noção disso. É, realmente... É, muito interessante mesmo. Mas então não tem como derivar, além de, vamos dizer, reconhecimento dos seus iguais, da comunidade médica, não tem como derivar nenhuma espécie de benefício para você por ter sido o primeiro a escrever? Não, não tem. Não, não tem. Não tem. É a pessoa, ela é procurada por pessoas, por clientes que querem ser substituídos a essa técnica. Naturalmente, o médico cobra o horário para o seu trabalho. Mas não é uma coisa assim, escala industrial, por exemplo, a Honda descreveu um sistema mecânico. Todos que usarem no mundo terão pagão, não terão pagão, não terão pagão, não terão pagão. Não tem isso, não tem isso. É uma coisa totalmente diferente.